E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Mortal Kombat X Vou jogar com tudo aleatório hoje Vamos ver no que vai dar esse aqui Deixa eu ver, luta única Eu vou sortear os carinhas, variações, tudo, 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 tudo Eu só não sei se dá pra fazer isso com a dificuldade Mas vamos ver Seleção aleatória, vou deixar até o sub-zero de cantinho Pra dar sorte, não vai saber o que é Ixi, devora E... Aaron Black Ih, Aaron Black, lascou A dificuldade não tem como Será que se fizer assim... Ah, médio Que sorte Agora vamos lá Sortear o lugar Fortaleza de Quan Chi Nossa, esse loading é muito gostoso de você assistir Dá grau de ver o loading, tá ligado? Não é todo jogo que você sente o loading, se você gosta Mas enfim, vamos lá Já torna essa mulher Eu não jogo muito bem de devora não, aliás Quer dizer, eu só joguei No modo história Opa Combei, combei Porque assim O modo história não tem muito como um treinamento, né Pra você jogar bem com o personagem São... Acho que são quatro lutas com cada um Então não tem como você dizer Nossa, eu tô esperando ter com devora Não, cara Não dá Só o time aqui ainda caiu no normal Eita, um lost Esse golpe é interessante Nossa Beleza Ô, filho Ia dar raio-x, né Não Prejudicou a espinhaça Até que não é ruim não, devora Só que não é minha personagem, né, bicho Não combina muito com a balada Eita Até hoje eu não vi esses preguinhos fazendo efeito Não sei se é... Se eles estando no chão Tirar de pouco em pouco, né Ah, é? Não, não, não Ah, que bosta Devorah Ganha É nojento dar um last É, eu ia tentar dar o Fatality Só que na hora Eu tava com o bando e misturou tudo Mas enfim, vamos pra próxima luta Vamos ver no que vai dar agora Vai, 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 vai Cotalkan Ah, Cotalkan, bicho Ele é muito lento Vamos ver A máquina Cassie Deficuldade Nem vi Acho que foi médio de novo Putz, mas Cotalkan, bicho Vamos lá, vamos parar de chorar Sem mimimi Sem mimimi, bicho Você é merecedora De lutar junto com você? Para morrer pelas minhas mãos Eita Tudo cordial, Cotalkan Tudo certinho Dito de falar Eita, filha da mãe Caraca, acho que não tá no médio não Isso aqui Pô, Cotalkan Pô, Cotalkan Caraca, que bicho estranho Já apresento o catucado Esse mortal é muito fácil de catucar O 9 era bem mais difícil Não, 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 não Não, não Aí Cotalkan Ainda é meio doidão, né Faz cortão, hein Parecendo esses emos aí Nossa, sou tão raio-x com esse maluco Vai dar grau, hein Eu achei ele muito estranho, velho Eita, cai, chama uma força É porque eu não sabia que era assim o x-ray dele Eu não lembrava Senão Até que Deu uma melhoradinha Vamos ver aqui Baixo, esquerda, direita, quadrada Próximo Boa, Cotalkan Cotalkan Vem Fatalidade Esse eu já tinha visto Acho que foi nos Antes do jogo sair a Warner Até mostrou isso aí Mas enfim O vídeo bem curtão mesmo Se vocês gostaram desse estilo Pode dizer aí embaixo Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Valeu E E foi